Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cães que só fazem xixi na rua. Como é que você faz pra adaptar esse cachorro pra fazer xixi em casa, tá? Então a pergunta veio da Ângela. A Ângela falou, tô com esse problema, tô com esse problema. Ela deixou esse comentário num vídeo que eu tinha falado sobre isso, né? Tô com esse problema porque meu cachorro só faz nessas necessidades na rua. Tenho que levar três vezes por dia, mas nem sempre dá certo sair três vezes com ele. Então no período da tarde eu queria que ele fizesse em um canto da casa. Porque de manhã à noite é tranquilo pra sair com ele. O que tá pegando realmente é o período da tarde que não dá. Alguma dica me ajude, por favor. Preciso desse help. Ângela, querida, vamos lá. Eu falo isso pra todos vocês que tem cães que têm essa dificuldade. Muita gente, na verdade, que é o contrário, né? Muita gente pega o cachorro de cara e fala, eu quero que meu cachorro faça xixi na rua. Massa, ótimo. Mas muitos cães, quando você começa a criar uma rotina onde você sai duas ou três vezes por dia, naturalmente o seu cachorro vai querer fazer xixi na rua e cocô também. Cães são animais limpos. Eles gostam de um lugar tranquilo. Eles não gostam de ter que deixar os dejetos dentro da própria casa. Isso acontece quando eles não têm outra oportunidade. Mas é um hábito pra se criar. Então, se você quiser mudar isso, você vai ter que fazer uma coisa que é um pouco chata de fazer. Mas você vai ter que deixar de sair por alguns dias. Determine um lugar que você quer que o seu cachorro faça xixi. E talvez você tenha que passar dois, três dias sem sair na rua mesmo, tá? Sem sair de manhã, nem de tarde, nem de noite. Ai, Raquel, que eu vou, o cachorro vai ficar sem sair. Vai. Ele precisa não ter essa alternativa de fazer na rua pra que ele possa fazer em casa. Eu acho muito importante que os cães tenham a possibilidade de fazer xixi e cocô em casa. Porque a vida da gente é uma variável. Sempre vão surgir coisas diferentes. Vão ter situações onde você não vai poder sair por alguma razão. Pode ser porque choveu demais. Pode ser porque, sei lá, por qualquer outra razão do destino. O que você não pode ter é um cachorro dependente dessa saída pra usar o banheiro. E você só vai fazer isso. Isso só vai dar certo se o seu cachorro não tiver a alternativa de ir na rua, tá? Se você sair uma vez por dia só, ele vai segurar tudo pra ir nessa uma vez por dia. Se você não sair, ele vai ficar agonhado e, eventualmente, ele vai fazer. Então, nesse período, não é só não sair. É constantemente levar ele no lugar que você quer que ele faça. Existe uma chance dele errar na primeira vez? Existe. Se ele errar, não brigue. Só limpe e redirecione ele pro lugar certo. Talvez você tenha que ficar três dias, quatro dias. Talvez uma semana sem sair. Que seja, entendeu? Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a gente não tem que contar com exercício pra manter um cachorro bem. Mentalmente falando, especialmente, né? Eu acho que é importante que a gente considere os treinos dentro de casa também que são importantes. Mas nessa fase aí, talvez seja importante pra você passar por isso, tá? Se você passar por essa etapa, uma vez que ele aprenda a fazer, o que é que eu gosto de fazer com os meus cachorros. Quando eles acordam de manhã, eu tiro eles da caixa, todo mundo vai fazer x de manhã. Todo mundo come, depois todo mundo faz cocô. Então, o grosso sai de manhã, vamos dizer assim. Eu não acordo de manhã e saio de casa direto. Eu acho que muita gente cria esse hábito e, sem querer, condiciona o cachorro a só fazer na rua. Então, você não precisa sair de casa assim que você acordar, descabelada, calça, sandália e sai. Não. Acorde. Leve o seu cachorro no banheiro. Faça algumas coisas primeiro. Dê tempo pro seu cachorro usar o banheiro antes de sair, tá? Senão, a gente cria esse hábito que é horrível nos cachorros. Muita gente acha legal até o cachorro ficar velho e ficar difícil pra ele descer, tá? Ou até você ter um imprevisto de verdade e ter que lidar com a situação mais complicada. Então, tenha um lugar legal pro seu cachorro. Tenha um lugar definido pro seu cachorro usar o banheiro em casa e leve ele constantemente lá. Aí, como eu falei, talvez você tenha que ficar três dias, dois, três, quatro, cinco dias em casa até que isso se materialize. Mas, uma vez que isso se materializar, mude os seus hábitos, tá? Não acorde e saia de casa de cara. Faça variações nos horários. Não saia necessariamente sempre no mesmo horário pra que o seu cachorro não fique antecipando e segurando de novo, tá bom? Essa é a melhor dica que eu posso te dar, tá? Beijo grande. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau. Tchau.